Em silêncio Em oculto Quando ninguém vê tua ferida Tua alma abatida e se pergunta Como vou cantar sangrando Sem forças O tempo vai te consumindo O sorriso se esvaindo O coração está em guerra A espera da promessa te cansou As noites se demoram a passar Ah, se não fosse o teu colo pra te carregar Ah, se não fosse a tua graça pra te sustentar Ele está te preparando pra algo maior Muito além do que sua mente pode imaginar O processo da espera pode até doer No quarto vazio Só Deus e você É aí Que Deus começa a movimentar o céu É aí Que Deus resolve Te surpreender É aí Que o barco à deriva Volta ao lugar E no final da história Você irá cantar Hoje eu te levanto E te dou forças pra continuar Fui eu Eu quem te chamei Fui eu quem te chamei Você não vai parar Descansa Pois o teu trabalho Em mim confia Enquanto você louva Tem resposta Providência para caminhar Eu derrubo as barreiras Pra você passar Enquanto você louva o teu celeiro Volta a transbordar É aí que Deus começa a movimentar o céu É aí que Deus resolve te surpreender É aí que o barco à deriva volta ao lugar E no final da história você irá cantar Hoje eu te levanto e te dou forças pra continuar Fui eu quem te chamei, você não vai parar Descansa, pois o teu trabalho em mim confia Enquanto você louva, tem resposta providência para caminhar Eu derrubo as barreiras pra você passar Enquanto você louva o teu celeiro Volta a transbordar Me adora que eu entro com livramento Me exalta que o vento se acalma Me adora que eu trago a resposta de vitória Eu faço, repasso, restauro, dou força Levanto o abatido e eu curo o ferido Restauro a família e dou vida pra você cantar Me adora que eu entro com livramento Me exalta que o vento se acalma Me adora que eu trago a resposta de vitória Eu faço, repasso, restauro, dou força Levanto o abatido e eu curo o ferido Restauro a família e dou vida pra você cantar Sinta aí o meu renovo abraçar A tua alma Hoje eu te levanto E te dou forças pra continuar Fui eu quem te chamei E você não vai parar Descansa, pois o teu trabalho Em me confiar Tem resposta, providência para caminhar Eu derrubo as barreiras pra você Faça, enquanto você louva o teu celeiro Volta a transbordar 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 Obrigado.